Oi galerinha do meu canal, hoje o motovlog na área, hoje o vídeo aqui é diferenciado, hoje é grau papai Oi Tem que focar o bagulho ali Vamos ficar ali embaixo Não grau papai, só a equipe chave em, só para Topado, só topado Oi galera, massa ai Dá a volta, dá a volta Dá a volta Dá a volta ai A equipe chave papai, ó Topado Esquece 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 pai Grau, só o grau pai É a equipe salvada pai Tô salvada aqui Galera Só o grau, o ritinho ai na área O ritinho ai na bike Chama Galera Já Já Mocê É a equipe chave É a equipe chave E a equipe chave O cara tão chato, só na base, oi pai Tá bom? Já foi, meu amigo aí, o cara é desenholado Só opera, rapaz, só opera, hein? É, gravou, vocês queriam, fica só, mano, só bota o chave, hein, pai O Ovo Cruz tá na área também, hein? Ovo Cruz O homem do RS, Ovo Cruz Vizinho, vizinho aí na base Yes, yes Vizinho aí No, ovo Cruz, a água Já é, já é, já é, já é Eita, caralho, que merda hein Agora deu merda hein Boa meu Caralho Empenou o pisante hein Galera topada aqui em Santa Cecília em Paraíba O povo cruz lá na área hein Olha o moleque ali, o moleque é chato Aqui, a moto do homem aí, tem cromo não tem? Tem cromo não Esquete, esquece E aí, aí tem que quiser compra peste, strom, tem que posta Olha o moleque é chato Meu amigo esse ele tá lá na área ali ó Vou encher a barreira porque o homem tá com uma fome do trem E aí, esquece, esquece Esquete, esquece Olha o outro aí, a feia E aí, a feia que é o carro Tem o ruído que aguenta Descansar Chave, pai Que sete, cara Olha a vermelhinha aqui, chave A fomozinha, a verdezinha da internet, hein? Já não, limãozinha Brilha não, está noz Fui, cara E aí, moleque Novo Já contei com a velocidade Ai Bora, vim Pode Puxa Ai É, ó Bem rosinha também, viu? É, ó Bem rosinha também, viu? É, ó Esquece, esquece E aí, mano Puxa a mela mesmo Puxa a mela mesmo Puxa a mela mesmo Feche É Só vou botar chave, vai E aí que você quer É, toma Vem, toma Fira Fira Primeiro Fira 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 É, vento top para o país. Santa Cecília, Paraíba. Olha o moleque, é chato. O homem do RL. Corpo bruxo. Ui, bota. Peruquinha vai para aí, hein? Olha aí, olha o saco aí. Quédio, quédio, quédio. Quédio, quédio. Agora sim na roda. Agora o outro motorrópico ficou diferente. Então ele é? É. Pode tirar uma brava. Olha os cromos. Vamos lá. Vamos gravar aqui, olha. Vou dar peruco, cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, rapaz. Valeu, tio. Yes. Eita, porra. Me afasta o tempo com esses caminhos mesmo. Oi. É, você dá uma montadinha aí. O cara é chato, não? Uh, pega o meu chapéu de couro. Pega o meu chapéu de couro aí. O vaqueiro do... Eh, vai taro. ... areas que tivôde. É bacaná, boa! É bacaná, boa! É bacaná. Doi continuing gedi. Vamos lá, vamos lá. E aí E aí E aí Aí tiramos, não? E aí Tira lá também E aí Caralho 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 O cara tira a onda O cara tira a onda Tira a onda O cara tira a onda O cara tira a onda O cara tira a onda Tira a onda O cara tira a onda O cara tira a onda O cara tira a onda Tira a onda